Eu quero fazer aqui Aquela paradinha que bota Uma madeirinha aqui, ó E pendura as coisinhas aqui, sabe Eu lavei as paradinhas que eu quero Deixar penduradinha, pra ficar mais fácil Aí eu já tenho uma madeirinha Aí eu vou cortar pra ver Se vai dar certo Né, isso aí, ó Aí gente, ó Tem essa madeirinha aqui, ó Que eu vou medir ali, ela já tá toda Invernizada, ó Né Decidi botar aqui do lado, ó Essa, a primeira aqui E a outra ali, né Pra ver se vai ficar legal Tem que arrumar os parafusinhos aqui Pra colocar Né Antes de pegar ali Bom, gente, ó Ficou assim, ó Agora eu vou colocar isso aqui Pra mim ver Se vai ficar legal, né As colheres em pendurado aqui Né Isso aí Então eu vou botar aqui os bichinhos E não tá focando É isso aí, ó Já volto Assim, ó Agora eu vou limpar direitinho aqui Né Só que eu vou poder colocar Pra me ver Onde que ia Cada coisa E eu gostei, né Agora eu tenho que arrumar um lugar Pra ficar danado aqui, ó Então eu vou colocar ela Arrumar um lugar pra ela aqui, ó Por aqui Vou arrumar um lugar pra ela por aqui Aí eu vou limpar aqui também tudo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vídeo, né, Laura? Tá gorda, hein? E mais um vídeo, né, gente? Então, até a próxima e fui!